Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe ser o corretor do Brasil, né minha gente? Olha só, hoje eu estou aqui no condomínio Bosques de Atlântida. Quero te mostrar essa casa maravilhosa, magnífica essa casa aqui. Com uma das vistas mais lindas aqui do condomínio. Ela é na beira-lago, com praticamente todas as mansões aqui do canal. Mas esse, meu caro, é um lago do Bosques de Atlântida. Um dos maiores lagos aqui de todos os condomínios. E ela pega bem na curva aqui, gente. Que casa maravilhosa. E além de ser uma casa com terreno estratégico de 556 metros quadrados. Ela possui quatro suítes mobiliadas e decoradas prontinhas para você entrar. E o melhor de tudo, anota aí. O melhor custo e benefício do condomínio. Meu caro, essa mansão vale quase 6 milhões de reais. E está à venda promocionalmente hoje, por apenas 4 milhões e 800 mil reais. Barbada! Vem comigo conhecer essa maravilha, essa oportunidade única aqui no condomínio Bosques de Atlântida. Detalhe por detalhe, nós vamos fazer um tour aqui. E você vai se apaixonar por essa residência. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Suite Master Comecei o vídeo aqui atrás da casa Estou a parte de lazer, uma piscina em concreto A gente tem, tá gente, um deck molhado Pra você botar as cadeirinhas ali E a piscina, gente Tem uma pastilha com uma cor bem diferenciada Apesar da casa não ser tão nova Tem vários materiais que são totalmente atualizados Aqui nós temos mais uma sala Mais uma sala, vamos dizer assim Um espaço pro chimarrão, pra quem é gaúcho Pra você sentar aqui Ou curtir Então o pôr do sol Aliás, o sol nasce lá, meu caro, deixa eu te mostrar O sol nasce lá E vai se pôr aqui atrás A minha esquerda, então Praticamente o dia todo você tem sol Na piscina, e olha só Aqui atrás tem mais um cantinho, paisagismo Mais uns banquinhos Aqui tem três nenês Acho que é três budas, filhote Prontinho aqui E um detalhe Quando você entrar na casa Vem cá Esse terreno ali é maior do que o normal Porque ele é um terreno De esquina Como assim, Diego? Ele é um terreno do lado De uma área verde Olha só, vem cá Deixa eu te mostrar Aqui uma área verde Uma alameda Não sei como é que fala na sua cidade Aqui a gente fala Alameda, área verde Uma área de servidão E toda ela aqui, gente É o paisagismo prontinho Tem mais uma sala a estar ali fora Eu vou te mostrar É uma baita casa E está com um excelente preço Com um baita de um negócio Inclusive você, investidor Pode estar comprando essa casa aqui E repaginando ela E colocando ela à venda no mercado de novo E ainda ganhando dinheiro Vocês estão prontos para entrar aqui, gente? Então vamos lá Mais uma vez Feliz 2023 E seja bem-vindo à sua casa Aqui na praia de Shangri-La No Rio Grande do Sul Olha só, gente Tem abertura para tudo que é lado A casa é totalmente integrada Olha só Aqui uma sala de estar Uma, né? Uma Duas Três Quatro Cinco ambientes Só aqui embaixo na casa E nós vamos explorar detalhe por detalhe Tá, gente? Olha só Aqui é a primeira sala de estar Vamos chamar de sala de leitura Você ficar no livro aqui Curtindo a paisagem Olha que lindo, gente Maravilhosa essa vista Linda demais Aqui, então, a gente tem a sala de estar Oficial Porque ele tem uma lareira ecológica, tá, gente? Ela tem Ela é álcool Mas tem um negocinho que parece a gás aqui Não, ela é álcool mesmo, tá, gente? Aqui revestida com mármore MDF Televisor já tá aqui Tudo isso aqui fica Olha o tamanho das aberturas, meu caro Todas as aberturas de alumínio E aqui ficou privativo, ó Olha só Essa vegetação aqui Ela é verdadeira, tá, gente? Então você pode estar sentado aqui Quem passa lá na Alameda Não vai enxergar você Fica bem privativo E você já tem vista pro lago daqui, ó Olha que maravilha Lindo demais Tapetão aqui na sala de estar Sofá ali pra quatro lugares Mais dois, seis Mais duas poltronas aqui Oito lugares aqui Mais seis lá Mais espaço grumeco Filasqueira que eu vou te mostrar Já vamos lá conhecer Olha só Aqui A mesa de jantar, gente, ó Onde você vai fazer Jantar Maravilhoso Vai desfrutar aqui Com a sua família Com os seus amigos Oito lugares Mesa, mesa Muito bacana Cadeira estofada E cadeira de madeira Nas laterais Aqui a gente tem Uma outra salinha de estar Aqui Vamos apelidar Essa aqui carinhosamente A sala dos vizinhos Aqui você chama o vizinho Senta aqui E toma uma cerveja Ou toma um suco Uma água Não sei se você toma alguma coisa Ou toma vergonha na cara E vem comprar essa casa Clica no botão aí Por que do vizinho? Porque aqui Todo mundo que passa aqui Você está obrigado A oi, como vai? Boa tarde, bom dia Então aqui é a sala da propaganda Você faz a propaganda E chama os vizinhos Para participar do seu churrasco Aqui então É uma sala de espera Vamos por assim Ali o hall de entrada Porta de entrada Pé direito alto Lindíssimo Olha que lindo esses lustros, gente Bacana, né? Aqui então, gente, ó Duas poltronas Uma mesa de centro Olha só, meu cara Tem uma lupa e um espanador Olha que legal A lupa para você Enxergar o cantinho E o espanador Para tirar a sujeira Estou brincando, ó Você tem uma lupa É casa de bacana, ó Olha só, gente Vamos ver pela lupa Aumenta mesmo, ó Meus caros Essa casa aqui Vamos falar a verdade, ó Ela está com excelente preço Hoje um terreno aqui no condomínio Bosques de Atlântida Não tem quase a venda Tem acho que uns dois, três Mais de dois milhões e meio Só o terreno Essa casa está com ótimo preço Aqui nós já vamos subir, tá? Só te mostrar aqui a cozinha primeiro Olha que legal, gente O piso é porcelanato Polido um por um Aqui tem um detalhe de pedra, ó Olha que legal Dentro da casa Aqui um jardim também De inverno Aqui um vidro Lá a garagem A mesma pedra lá fora Depois eu vou te mostrar a frente da casa Fica até o final aqui, tá bom? Gente, ar-condicionado central Aqui, ó Cassete central Aqui, à minha esquerda É o lavabo, gente, ó Vem cá Olha só que lindo Bem diferente, ó Bem diferenciado mesmo Olha que legal Esse papel de parede aqui, gente Lindo mesmo Espelho Aqui tem, então, uma torneira É Ela é, gente Olha só Aquelas Aquelas torneiras chique Que rico Olha só Vamos lá desbravar mais Quero te mostrar aqui A parte da cozinha, gente Olha o tamanho Dessa churrasqueira, meu cara Lindo, né? Toda revestida aqui em MDF Aqui espaço pro carvão Gigante também Revestida aqui com mármore Aqui também, gente, ó Olha só o tamanho Dessa bancada aqui Torneira monocomando Estiro cantor, né? Tira ali e sai cantando Fogão cooktop Aqui tem a torre quente Formicro Geladeira Até tá ligada, gente Eu nem vou abrir aí Porque vai que tem alguma coisa aí, né? Depois a gente vai querer tomar Porque tá quente aqui no sul Meu, cara Hoje tá fazendo Acho que uns 32 graus Como é que tá o verão aí? Aqui era de serviço Máquina de lavar Tá prontinha Ali os junkers d'água quente Aqui uma dependência de empregado Um dormitório de serviço Com banheiro também Aqui é o quartinho de jogar, né? Que a gente fala, né? Como assim, Dico? É assim, deixa eu te explicar Tudo que sobrou na casa Joga tudo pra cá Tem uma pia Tem um acesso pra rua Pela minha esquerda E agora sim Nós vamos conhecer a parte de cima Ó, detalhe, tá, gente? Tem uma lava-louça já Não precisa você vir e lava-louça Não se preocupa, tá? Pode vir aqui que tem lava-louça Churrasco também O corretor vai fazer pra você Olha que vista linda, gente E não sei se vocês notaram Essa casa A arquitetura dela É bem diferenciada, tá? O terreno Ele é quadrado, tá? Ele é em torno de 15 por 35 Mais ou menos isso, tá? Ele é um pouco irregular Mas por que que ela é diferente? Porque a casa Ela é em 90 graus no terreno Ela é virada em 90 graus Se você notar A frente da casa é assim, ó Por que assim, Diego? Ela é virada pro leste Aqui assim é o leste Aqui assim é o norte Então mesmo que ela tenha Uma posição solar do terreno norte Que é pra cá A casa tem a posição leste Sol da manhã Olha só Bem iluminada a casa, tá? Isso que tá um pouco nublado hoje Que legal o projeto, né? A arquitetura é maravilhosa, né? Faz toda a diferença No seu projeto Agora a gente vai conhecer Então as quatro suítes Aqui em cima Vem comigo Existe uma possibilidade Eu vou te mostrar depois De você transformar A suíte, né? A quarto de serviço Em suíte do vovô Ou da vovó, né? Ó, aqui a porta de entrada, gente, ó Pé direito alto com o vidro Aqui Esse vidro na escada É aquele vidro que Você, mulher, né? Vem com o vestidão branco Caminhando assim Bem devagarinho Pra as vizinhas Verem seu vestido novo Ai, 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 né? Olha só, gente, ó Pé direito da casa aqui Vidrão de novela, hein? Olha só Papel de parede Em toda a parte aqui da casa Nos dois lados, ó Aqui A minha direita É a primeira suíte Seja bem-vindo, então Uma bela suíte de casal Olha que linda, gente Uma sacada aqui Virada pro lago também, ó Aqui, gente Olha o detalhe, ó Cabeceira estufada Couro Papel de parede Deixa eu te mostrar aqui Olha só Só que vista linda Olha só Vamos fazer aqui, ó Baseado em fatos reais Puxa a cadeira Vamos sentar aqui Vamos conversar O que que falta Pra você vir Pro Rio Grande do Sul O que que falta Pra você vir Conhecer nessa praia O que falta Pra você vir Morar aqui Sair do movimento Sair da preocupação Com a segurança Sair da fisa De carros Tem gente que leva Mais de uma hora Pra ir trabalhar Meu cara Eu trabalho Às nove Chego às nove No serviço Eu saio Dez, quinze Para as nove De casa Ainda chego Adiantado Gente Nossa praia Aqui Capão Xangalá Tem tudo Que você Precisa Pra ter Uma qualidade De vida Maravilhosa Vou guardar O seu contato Tá bom Aqui embaixo Tem meu Instagram Me chama lá No direct E eu posso Responder pra você Todas suas perguntas Referente A nossa praia Aqui, tá bom Olha que lindo Gente Que sacada Maravilhosa Olha só O terreno do vizinho É igual esse aqui Ele tá virado Pro norte Esse aqui Ele tá virado Pro leste Gente Olha só A casa toda 45 graus O terreno Linda, né Piscina em concreto Uma piscina grande Gente, ó Maravilhosa E essa é a primeira Suíte R100 Temos mais três suítes Você tem que ver A suíte master Que linda que é Já tem split aqui Olha o tamanho Do banheiro, gente Banheiro do casal Grande, né Muito grande Até, aliás O sanitário Lá num canto O box No outro E a pia No outro Aqui Nenhuma luz Ligada E bem iluminada Vocês viram Que detalhe Legal Aqui então Gente, ó A segunda Suíte de casal Também Aqui tem uma Bela cama De casal Até ficou Um pouco grande Aqui pro ambiente Mas ficou Lindo Lindo assim A decoração Guarda roupa Duas portas Também Papel de parede Essa aqui Estofada Aqui atrás Aqui também Tem uma sacadinha Ó Eu vou acessar Aqui pra você ver Bom Tem uma floreira Aqui Tudo isso aqui Faz parte da sua casa Tá Não se perde Bom Uma floreira Aqui Ali em cima É o abrigo Dos carros Da garagem E esse aqui É o condomínio Bosco de Atlântida E esses são Seus vizinhos Da frente E esse é o vizinho Do lado, né Agora vem cá Olha só Vamos lá conhecer A terceira suíte Aqui é o banheiro Gente, ó Dessa aqui Olha que legal Gente, ó Uma suíte Americana Suíte americana É quando um banheiro Serve dois dormitórios Tá Aqui então Temos a Cuba Que pode estar Sendo usada Enquanto o morador De lá Pode usar A parte do box Tá bom Morador de lá Ó Aqui é o quarto Dos guri Como é que fala No Rio Grande do Sul Dos piá Dos guri Paulista Eu sei que fala Moleque Não sei como é Que o carioca fala Mas é das crianças Né, gente Ó Dois quartos Duas camas Aquela cama lá Gente, ela puxa Embaixo Sai outra também Então você pode Trazer o seu vizinho Aí de Porto Alegre Da capital Pra vir passar Uns dias Com seus filhos Olha que legal Esse papel de parede Gente Aqui já é outro Ó A casa tá cheirosinha Tá prontinha Maravilhosa Agora vocês estão Prontos pra entrar Na suíte Master Gente Olha que linda Seja bem-vindo A sua suíte Master Aqui na praia de Atlântida Esse imóvel Gente Gente, esse é o condomínio Bosques de Atlântida Um dos condomínios Mais lindo Por natureza Por que Bosques de Atlântida Porque nós temos Quatro Hectares e meio De bosques Onde você pode Fazer uma trilha nativa Pode levar Seus filhos A brincar Na casinha da árvore É muito bacana Gente O condomínio Aqui é um closet Então gente Ó Ela tem duas portas Que podem Ser fechadas Despelhadas Prontinho Pra você Vim usar E aqui A minha direita Gente Ó Nós vamos A minha esquerda Nós vamos acessar A suíte do casal Uma banheira de hidromassagem Banheira do casal Olha Até a banheira Tem forma de coraçãozinho Gente É de se apaixonar Isso aqui Ó Aqui mais uma cuba Gente Ó Maravilhosa E um espelhão Aqui De fora a fora O box Tá aqui O chuveiro A gás E a parte sanitária Tá aqui Também Com mais uns detalhes Pra você fazer Decoração Aqui gente Casa linda Maravilha Maravilhosa Gente Muito obrigado Por ver o vídeo Até aqui Quero te agradecer De coração Quero te desejar Feliz 2023 E sempre lembrando Você não precisa De dinheiro Pra comprar Você precisa Casa de sabedoria Peça a Deus Uma sabedoria Uma ideia Ele vai te dar Você pode mudar Sua vida Meu cara Acredite Essa casa Pode ser sua Um imóvel Desse nicho Pode ser seu Mesmo que você Não compre comigo Não duvide É só você estudar Se empenhar Te deu sabedoria Quero agradecer Mais uma vez Ter visto o vídeo Até aqui Entre em contato Essa casa Vai vender rápido Um abraço Seu amigo corretor Diego Rodrigues Até o próximo vídeo Gente Até mais Tchau 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 Tchau